Olá, muito boa tarde, bem-vindos a todos aí de volta para a nossa Tech Room da SEO Conference Brasil 2023. Obrigado pela audiência, todos os presentes e os que nos acompanham online. Meu nome é Thiago Duarte, sou sócio do BTG e analista para o setor de agronegócio. E eu vou moderar o próximo painel, que é o Nova Fronteira Agrícola na Tecnologia. Hoje, conosco aqui, para essa conversa, esse bate-papo, nós temos o Flávio Zaclis, que é sócio-fundador da Barne Investimentos, o Renato Ramalho, co-fundador e CEO da KptL, e o Francisco Jardim, co-fundador e sócio-diretor da SP Venture. Obrigado a todos pela presença, prazer estar aqui com vocês e espero que possamos elucidar alguns tópicos do agronegócio que é tão pujante, tão interessante. Eu vou começar pedindo, por favor, que vocês, além da breve apresentação que eu já fiz, que vocês se apresentem e principalmente no contexto do negócio, que vocês tocam e representam, até para que todos saibam e conheçam as iniciativas dos três. Por favor. Primeiro, obrigado, Thiago, por estar orquestrando o painel. Obrigado, BTG, parabéns pelo evento. Espetacular, não tenho o que falar. E é um prazer estar aqui com os companheiros e pessoas que a gente está acostumado a lidar no dia a dia e dividir oportunidade de negócio. Eu sou o Flávio, eu sou fundador da Barne Investimentos. A gente é um gestor dedicado a fazer investimentos e inovação em empresas que estejam enderecendo o uso mais eficiente dos recursos naturais. Em uma tese de Green Tech, a gente investe em cinco verticais. Uma das verticais é o agronegócio e o uso da terra, que acho que é um pouco a pauta da conversa aqui hoje. E acho que é um momento especial para poder estar aqui, para falar sobre isso. Ontem, pegando um pouco o gancho do que o Esteves comentou, acho que o Brasil está num momento especial, privilegiado. Do ponto de vista geopolítico, o Brasil é uma nação neutra, então não está envolvido em nenhum dos lados na guerra de Ucrânia e Rússia. Não está envolvido diretamente nessa nova guerra, que não sei se é uma guerra, mas o que vem entre China e Estados Unidos, os balões voando em todos os lugares. Por outro lado, são os grandes parceiros comerciais do Brasil. Então, China, Estados Unidos, União Europeia, são os grandes parceiros comerciais do Brasil. E aí, só para concluir um pouco a abertura aqui, o posicionamento do Brasil, por ser neutro do ponto de vista geopolítico, e por ser o grande produtor e exportador de alimentos do mundo, nos coloca numa posição muito privilegiada. Porque grande parte do risco e do medo que se aponta com essas guerras e tudo que vem aí por diante, tem a ver com suprimento, tem a ver com produção de alimento, o medo da insegurança de não ter alimento. E quem pode se beneficiar muito e deve se beneficiar muito disso é o Brasil e a agricultura do Brasil, que tem muito espaço para crescer, que tem muito para oferecer para o resto do mundo, não só de produção de commodities, de grãos e de produtos em si, mas de tecnologia, conhecimento, método de plantio e tudo mais. Então, acho que a gente está num momento em que o Brasil pode se beneficiar muito do atual cenário, usando a vantagem competitiva que tem e propagando isso para o resto do mundo para que a gente seja um grande propulsor de outras coisas além de commodities. Então, muito obrigado pelo convite. Obrigado. Você reforçava o que o Záclis falou, acho que os nossos maiores parceiros comerciais são cada vez mais as 7,5, 8 bilhões de pessoas. Acho que a gente tem uma responsabilidade enorme em alimentar essa população que vem aí do planeta. Eu acho que a representatividade do setor e não menos a fronteira tecnológica que a gente vai bater esse papo aqui já se justifica pela nossa mesa. Acho que Chico, o Záclis, a gente está junto nessa jornada há mais de década e só a gente ter essa oportunidade de falar um pouco do que está acontecendo do ponto de vista de inovação e tecnologia no agro já mostra que, de fato, tem uma atenção que tem que ser dada cada vez mais para essa fronteira tecnológica que vai permitir a gente produzir cada vez mais de forma eficiente, de forma verde em cima de um capital humano que a gente tem muito disponível aqui no Brasil. Mas só voltando um pouquinho, só aproveitei aqui a esteira do Záclis. Eu sou CEO e sócio-fundador da Capital. Somos uma casa que dá muita atenção para a agenda de inovação. A gente vai da biotecnologia ao hardware, passando para o IoT. A gente sempre olha, por ser uma casa muito brasileira, a gente olha setores em que o Brasil é protagonista. Então, o agro está presente, saúde, agenda climática. E é isso. Vamos lá, passa a bola para o Chico para se divertir aqui. Bem, boa tarde. Obrigado, Thiago. Obrigado, BTG. Colegas painelistas aqui que já co-investimos há muito tempo. Meu nome é Chico, sou fundador da ASP Ventures. Nós somos uma gestora de venture capital 100% focada no agronegócio na América Latina. Então, a gente investe na Argentina, predominantemente no Brasil e no México. E o motivo que a gente escolheu ser focado na cadeia do agro, como meus colegas falaram, a gente percebeu que o que o Brasil faz de melhor em termos de competitividade é no agro. É onde a gente lidera na maior parte das grandes commodities, seja top 3, conquistamos vários mercados externos. E a agricultura brasileira, comparando com as outras grandes agriculturas, ela é muito diferente, porque ela é o único grande caso de sucesso de uma agricultura tropical. Temos várias safras por ano, temos tecnologias de manejo muito diferentes. Então, a gente teve que criar muita inovação e muita indústria e muitos mercados locais de tecnologia de insumo e cada vez mais de serviços financeiros também. Então, baseado nisso, a gente tomou a decisão de focar nessa cadeia e a gente tem apostado nas empresas que estão ajudando nessa transformação. Como a Turma mencionou, eu acho que os grandes desafios da humanidade hoje são segurança alimentar e clima. e o agro faz parte da solução, faz parte do problema. A gente precisa transicionar essa agricultura para uma agricultura de baixo carbono ao mesmo tempo que a gente aumenta brutalmente o volume produzido e a resiliência climática dessa agricultura e só vamos fazer isso via tecnologia. Perfeito. Muito bom. Obrigado pelas respectivas introduções. É óbvio que vocês são grandes estudiosos do agro para cumprir para as suas companhias e para os seus clientes o dever de entender boas oportunidades de investimento e boas alocações de recursos. Mas uma ponte que eu entendo, eu gosto de dizer que eu sou historicamente um analista frustrado, porque o agro é tão representativo, já é tão representativo para o país com o ponto de vista de participação na economia e a capacidade de geração de riqueza, com as inúmeras vantagens competitivas, algumas já foram citadas aqui. Mas essa ponte entre o agro e o mercado e a capacidade do produtor rural de se capitalizar e buscar ferramentas no mercado financeiro, nas suas diversas formas de financiamento, com equity, com dívida, com veículos específicos, parece que esse ainda é um mercado muito nascente. A gente viu nos últimos anos um pouco mais de sofisticação quando a gente pensa em instrumentos de dívida, eu diria principalmente. Mas me parece ainda muito incipiente. Então, se vocês puderem, talvez cada um de vocês, discorrer um pouco sobre como vocês entendem que esse processo de aproximação do mercado de capitais e com as soluções que até vocês já trazem com o mercado agro, com o produtor rural e os diversos elos da cadeia, ele pode acontecer de forma melhor, para que esse financiamento flua e essa alocação de recursos flua até de forma mais competente do que eu creio não tem sido até pouco tempo atrás. Se você quer começar, fique à vontade. Acho que é um ótimo tema, talvez você tenha números até melhor do que eu para isso. A última vez que eu olhei, o agro representava mais ou menos 30% do nosso PIB, mas no mercado de capitais de bolsa, se você tirar a agroindústria não tem 3% no mercado de capitais e para a dívida menos de 10% também, se tirar a agroindústria fica realmente muito pequeno. Então, a gente tem um descasamento muito grande do potencial do agro brasileiro com o financiamento disponível para fazer isso. Quando a gente fala de agro, a gente fala de bens básicos, a gente está falando talvez do bem mais necessário do ser humano, comer e se alimentar. A gente não consegue frear o crescimento populacional, que a gente sabe que chegará perto de 10 bilhões de pessoas até 2050. E a gente também já sabe que não dá para reinventar a roda do ponto de vista de agro para produzir alimentos. Ou você aumenta a eficiência ou você aumenta a área. Ou você faz os dois. No caso do Brasil, que eu acho que é importante trazer aqui um pouco de cor, acho que a gente está, de novo, numa situação tão privilegiada porque o Brasil tem as duas coisas a oferecer. O aumento de eficiência e o aumento de área. Inclusive a ponto de não ter que usar a área. Para usar números grandes. Então o Brasil tem mais ou menos 850 milhões de hectares, dos quais 30% estão sendo utilizados para a agropecuária. 8% para a agricultura, mais ou menos 21%, 22% para a pecuária. Desses 22%, metade é terra degradada. Ou seja, a gente tem mais terra degradada do que terra produzindo agricultura. Então, em tese, a gente tem muita área para expandir. Mas a agricultura do futuro não vem da expansão de área. Ela vem do aumento de eficiência. Ah, mas o Brasil não é eficiente. O Brasil é muito eficiente. O Brasil é entre os países mais eficientes na grande maioria das culturas e commodities. Se pegar o ano que eu nasci, que foi em 1978, e ver quanto produzia um produtor médio de soja no Brasil, ele produzia 20 sacas por hectare. Isso faz 40 e poucos anos atrás. Hoje, ele produz 60. Em 1978, não tinha iPhone, não tinha internet, não tinha satélite, não tinha nada monitorando. O que impede a agricultura de, com todas as tecnologias que a gente tem hoje à disposição, passar por 80 sacas por hectare, 90 sacas por hectare e assim por diante? E isso inclui absolutamente tudo. Então, a gente vai falar aqui bastante disso, que não dá para dissociar o crescimento da agricultura do aumento de eficiência e também não dá para dissociar da sustentabilidade. São coisas que andam em conjunto. E aí, o Brasil também é privilegiado. Porque, infelizmente, a gente muitas vezes está na defensiva, mas o Brasil deveria ter uma narrativa de ser o líder disso. Eu falei que tem 30% da área do Brasil que está dedicada à agropecuária. Os outros, aí tem 3, 4% que é a cidade, os outros 2 terços é área preservada, é floresta nativa. E o produtor brasileiro, por incrível que pareça e por, não sei por que a gente tem a fama que tem, se você pegar a média do produtor brasileiro, na média, ele só usa 51% da área dele para produzir. Os outros 49% espalhados em todos os biomas são áreas de preservação. E se você somar todas as áreas de preservação só nas fazendas, isso é 26% do país, que é equivalente a ser maior do que 185% dos 195 países do mundo. Ou seja, só a área preservada dentro das fazendas já é uma área maior do que 185 dos 195 países do mundo. Ou seja, para concluir aqui, a agricultura tem que vir de expansão de área, de aumento de output e de produtividade. Preferencialmente, não de expansão de área para a gente evitar qualquer tipo de desmatamento. O Brasil, ele está com a faca e o queijo na mão para deploy as tecnologias para aumentar a eficiência e ele também tem área disponível para produzir cada vez mais eficiente em terra que hoje pode ser recuperada para reflorestamento e para agricultura. Então, acho que tem um caminho importante para a agricultura e para ligar com o que você falou, Tiago. Nada disso acontece sem financiamento. Nada vai acontecer. A expansão de tecnologia, a expansão de área, a expansão de produção, a expansão de pesquisa, de investimento em infraestrutura, tudo demanda financiamento e aí que eu vejo as grandes oportunidades para se investir. O motivo até da minha pergunta é porque o agro ele é capital intensivo por natureza. Você precisa de tudo antes de plantar e você só recolhe o fluxo de caixa depois que você colher e aí depende ainda da mãe natureza do tempinho lá para a planta chover e a planta crescer. Então, por isso que parece ser apenas ou quase apenas uma questão de disponibilidade de capital para que a mágica aconteça. Mas, por favor, eu só quero continuar aqui um pouco do filme que o Zacks contou e voltando um pouco do seu ponto. A gente aqui acho que é estudioso, mas, de fato, quem faz tudo isso acontecer é um cara chamado empreendedor e que isso também tem uma dinâmica que tem mudado radicalmente, não só para o agro, mas acho que principalmente para o agro nas últimas décadas. Então, esse é o cara que está lá na ponta, dentro, fora da porteira, independente se está no suco alcooleiro ou em grãos ou na logística, enfim, é ele que está entendendo o que está acontecendo do ponto de vista de ineficiência e como que a inovação pode resolver isso. Então, só para a gente viver da qualidade do nosso empreendedor. E voltando aqui um pouco no ponto do filme dos Acles, acho que a gente está comendo o queijo. A gente quer comer um queijo cada vez maior, cada vez mais bem feito, mas é um, não só vindo pelo empreendedorismo, mas a gente, nossos primeiros fundos em 2007, você falou do amadurecimento da oferta de tecnologia que a gente tem hoje disponível, basicamente o agro fazia biotecnologia, você não tinha zero de conectividade, você não tinha cloud, você não tinha smartphone, você não tinha software, você não tinha equipamentos embarcados em máquina e isso mudou radicalmente. O que a gente brinca lá dentro de Capital é assim, o voo não consegue mais falar com o neto sobre o mesmo trator que ele usava. Hoje virou quase que um videogame na mão de uma terceira geração. Então, o filme cada vez é melhor, suportado por cada vez, um empreendedor de mais qualidade, porque também o empreendedorismo passou a ser uma opção de vida cada vez mais consistente no geral. Então, os nossos primeiros fundos que olhavam o agro olhavam de uma forma muito de embrapa, vamos dizer assim, muito vindo pela biotecnologia e mais recentemente você tem um leque muito maior de oportunidades. E eu acho que o agro tem uma outra coisa que é o tamanho do agro. A gente fala que é o alimento, sem dúvida nenhuma, mas é o combustível, é a logística, que eventualmente você faz sim depois. Então, é tudo muito grande. As oportunidades são muito grandes. Então, acho que ninguém aqui está só olhando uma cultura ou só o dentro da porteira, ou só uma cadeia de proteína, ou só... É muita oferta, é muita disponibilidade para um país do tamanho da geografia do Brasil. É muito bacana. E, Thiagão, só complementando, acho que das três teses mais importantes que a gente tem na SP Ventures, as fintechs do agro são top três. O Brasil está hoje construindo uma indústria de serviços financeiros intensiva em tecnologia para o agro como em nenhum outro lugar do mundo. A gente está vendo diversos modelos de negócios chegando via revenda, originando o produtor digitalmente. E eu acho que tem dois gatilhos que nos últimos três, quatro anos explodiu isso. Primeiro, uma transformação digital no agro que barateou o processo de originação, análise de score de crédito, concessão, e que está permitindo fazer esse processo digitalmente mais eficiente. E, o segundo, uma série de inovações regulatórias, desde CPR digital, a lei do Fiagro, várias outras coisas que estão viabilizando essa aproximação do mercado de capitais direto com o produtor que vai trazer resiliência no acesso a crédito, mesmo com mais choques de cadeia. Belíssimo link com o tema do painel, que é a tecnologia propiciando o financiamento do agro e tudo isso acontecendo no mercado privado, que eu acho que é fascinante. Na fala introdutória, acho que do Flávio, falou que a gente é mal, você quase que disse que a gente se vende muito mal, que a gente carrega uns pianos, carrega uns pesos com relação à questão na relação agro com o meio ambiente que não se verificam, como você citou alguns números que já de cara, para muita gente parece surpresa. E aí um outro axioma, que aí eu queria ouvi-lo se vocês consideram que é verdadeiro ou não, que o agro carrega, é que o Brasil faz muito bem o agro da porteira para dentro e faz muito mal da porteira para fora. A gente é muito eficiente dentro da fazenda e a gente é pouco eficiente fora da fazenda. aceita-se muito questões da logística, mas outra coisa também, talvez regulatório, talvez fiscal, enfim. Aí eu queria ouvi-los. Onde vocês entendem que estão as nossas maiores, e obviamente que é um contexto super amplo, mas estão as maiores ineficiências do nosso agro, do ponto de vista produtivo. E acho que isso, de certa forma, deve casar com as oportunidades que hoje vocês têm investidas em diferentes partes. Mas não sei se dá para dizer um, mas pelo menos alguns que vocês entendem que estão as maiores ineficiências hoje. Começa? Bem, a gente costuma achar, antes de aprofundar no tema, que às vezes o produtor americano é mais sofisticado que o brasileiro, porque o cara fala inglês, está lá sem luz e tal. Mas quando a gente vê o que é a Operação Agrícola Tropical Brasileira, o que gente como a família Logman, a SLC e outros grandes produtores conseguem fazer no Cerrado Brasileiro em termos de produtividade por hectare, múltiplas vezes por ano, você percebe que não. Operacionalmente, tecnologicamente, o nosso produtor está bem na frente. Então, da porteira para dentro, eu acho que é no-brainer. Sempre que eu converso com um produtor americano que está acostumado a vir para cá, interagir, ver a ameaça brasileira no mercado externo, ele sempre fala na hora que o Brasil arrumar o passo no investimento para a infraestrutura, parar de ter uma logística de grãos da 163 em rodovia, a gente conseguir ter um processo mais eficiente na logística, que pronto, a nossa produtividade de cabo a rabo vai ficar muito superior ao que ele já faz, sendo que a gente já é globalmente competitivo. Então, se eu fosse botar o dedo em um lugar, eu diria na infraestrutura. Os outros lugares, tecnologia dentro da porteira, acesso a crédito, isso tudo está sendo resolvido muito rápido. E eu tenho convicção que hoje o que o Brasil tem de mais atraente é a agricultura, seja trazendo inovação produtora ou seja investindo em infraestrutura. Acho que o Chico acertou muito na parte da porteira para dentro. Realmente, o produtor brasileiro é muito além, ele está muito acima da curva, da média, e acho que mais importante do que isso é que o produtor brasileiro é empreendedor. ele ou ela estão dispostos a tomar o risco de provar coisas que vão gerar mais produtividade. E a gente também tem a Embrapa por trás, que é uma entidade que ao longo dos anos veio apoiando a inovação e é diretamente responsável para esse aumento de produtividade. Mas indo à tua pergunta, Tiago, eu acho que tem ineficiência no agro, talvez da porteira para dentro menos, eu acho que tem ineficiência no agro em quase tudo. porque o agro não é só plantar, é transportar, é armazenar, é financiar, depois é treidar, é saber fazer hedge, é depois processar alimento. Então, o Brasil, acho que é o único país que transporta grãos 2 mil quilômetros de um caminhão até o porto. Agora, como que resolve isso? Porque são bolsos muito diferentes. Se chegar para mim, para o Chico, para o Renato, vocês vão investir em ferrovia? Não, a gente adoraria, mas não é o tipo de cheque, não é o tipo de retorno, nem o tipo de prazo, nem estrutura de investimento que a gente consegue fazer. Mas, definitivamente, é para bancos e para financiadores de Project Finance. O que permeia tudo isso, no meu entender, porque o investimento de infraestrutura é bem óbvio. Ele tem a ver com comprar material, desenvolver, fazer projeto, financiar. Mas o que permite que as coisas transitem de forma mais eficiente, funcionem de forma mais eficiente, são os dados. Então, quanto mais dado a gente tiver e com mais informação a gente tiver vindo do campo, vindo do caminhão, vindo do armazém, mais eficiente a gente vai ser, menor será o desperdício e menor vai ser o impacto que a gente vai ter no clima. Então, depois possivelmente a gente vai falar aqui um pouco das áreas que a gente vê como potencial de investimento, eu acho que existe uma grande manha aí para a gente ter cada vez mais eficiência que não passa pela infraestrutura, que é acesso a dados confiáveis e recorrentes. Porque com isso a gente consegue ter financiamento melhor, a gente consegue ter rastreamento melhor e transparência melhor, agricultura de precisão melhor, seguro agrícola melhor e tudo isso gera eficiência. Então, tirando essa parte de infra, o dado passa a ser um ponto muito, muito relevante para o aumento da eficiência futura no agronegócio brasileiro. Só reforçar, você falou, o dado, por exemplo, vira seguro. A gente tem uma penetração baixíssima de seguro em agro, o seguro de fato ali da produção, porque a gente tem uma ausência ou uma dificuldade enorme de ter informações climáticas no Brasil. Você fazer previsibilidade de precificação para uma pólice de seguro é um problema no Brasil. Isso poderia, por exemplo, facilitar crédito ou pelo menos baratear crédito. Então, concordo. Dentro da porteira, acho que a gente faz uma ou outra cadeia e ainda tem uma ineficiência, que para a gente aqui é oportunidade, porque a inovação é justamente para resolver esse buraco. No fora da porteira, a gente tem uma dinâmica um pouco particular em relação a outros lugares do mundo, principalmente do ponto de vista de crédito. O crédito é muito carimbado, é o trator financiado, é o insumo financiado, a gente tem pouco recurso livre, mas, de novo, é uma oportunidade para o mercado de capitais acessar esse produtor de uma forma diferente, mas o seguro acho que é um bom exemplo de uma oportunidade gigante que a gente tem dentro do agronegócio. Dentro do gancho do seguro, o Renatão pegou um ponto interessante. Quando a gente olha para o subsídio público em vários lugares do mundo, ele está no seguro, não no crédito, que nem aqui no Brasil a gente faz. Por quê? A iniciativa privada, os traditional lenders, sempre vão ter muita dificuldade em correr o risco climático. é um risco difícil de prever e vai ficar cada vez maior. Quando você consegue tirar o risco climático via um seguro agrícola subsidiado, protegido pelo governo, você muitas vezes consegue destravar uma explosão do setor privado, financiando a cadeia, eliminando alguns dos riscos que estão ali gerando market failures. Então, essa é uma iniciativa que a gente tem visto, talvez, o setor público poder potencializar o crédito privado agrícola. Só para concluir, porque eu acho essa questão do seguro fundamental, e ela reflete a falta de eficiência no sistema. O Brasil tem menos de 15% da área segurada. Se você for para qualquer país minimamente desenvolvido, é 90%, 100%. É uma questão de segurança alimentar. Mas Deus é brasileiro e a gente ainda não conseguiu encontrar a forma de segurar o nosso maior tesouro, que é produzir alimentos. E isso tem que mudar. E é o que o Renato e o Chico já falaram. Não tem dado. Então, se você está em um município em que você produz 40 sacas por hectare, que é baixo, e você tem um vizinho que produz 60 sacas por hectare, vocês vão ter a mesma precificação de apólise. Porque não tem um dado granular de cada produtor que consiga falar esse cara produz melhor que aquele e aqui está comprovado, então ele deveria pagar um seguro menor. Então, essa questão do seguro que o Chico levantou é fundamental, porque ela dá todo um arcabouço de segurança para que um monte de coisa funcione em cima disso. É legal que o subsídio já existe, o recurso já existe. O que você está sugerindo é que ele, em vez de ser direcionado ao crédito, é ser direcionado ao seguro. E deixa o crédito naquilo que você disse na resposta anterior, Chico, deixa o crédito fluir com o uso da tecnologia via mercado privado. Um dos temas que a gente ouviu ontem e que a gente ouvia muito no segmento é que o governo tem que fazer um crowding in. Ele tem que conseguir atrair mais capital privado para o setor. E quando você consegue eliminar o risco climático no agro, você faz um crowding in do setor privado. Muito bom, bem legal. Então, infra, acesso a dados e eliminação, talvez o uso do regulador barra governo para auxiliar na eliminação do risco que talvez até afugente muitas vezes do capital privado. Muito legal. A gente vê até um pouco dos dados que o Flávio citou na sua primeira intervenção do área efetivamente plantada no país é pequena, considerando a área total. Pelo menos muito menor do que eu tenho certeza a maioria das pessoas acredita. Mas a gente ainda tem uma área muito grande de pastagem, você citou, metade delas degradadas. E eu acho que finalmente essa discussão está se tornando meio mainstream. A nossa oportunidade de expansão de área é plena e não precisa derrubar nenhuma árvore para você expandir a área. Porque está lá a área aberta, degradada, pouco produtiva para isso. Queria, se vocês puderem, de novo, convido sempre os três porque eu acho que essa troca de ideia funciona bem, mas obviamente vocês concordam com isso e aí se vocês entendem que velocidade vocês entendem que isso possa acontecer, que culturas podem funcionar melhor nesse primeiro momento, vão ser os grãos, vão ser a soja, vai ser o milho, enfim. Então, essa discussão ela é acalorada porque tem gente que vai dizer, olha, a área degradada não é para plantar monocultura, a área degradada é para fazer ou plantio regenerativo ou para reflorestar. E eu não tenho resposta para isso, eu acho que tudo que se faz é para o ser humano. Então, primeiro, precisamos conseguir alimentar a população mundial. Se a gente conseguir fazer isso sem ter que expandir a área, ótimo. Se a gente conseguir fazer isso usando uma parte da área que pode ser usada para plantar algum alimento que esteja em falta ou que esteja com estoque baixo, ótimo. O que eu acho que tem uma discussão constante que acho que ainda tem que ser amadurecida é, você vai plantar comida ou você vai plantar carbono? Porque existe uma nova, um novo produto que é carbono e que é demandado e que para mim é uma zona muito cinzenta ainda. Mas o Brasil com esses 80, 90 milhões de hectares que tem de área degradada sobra área para produzir alimento e sobra área para produzir carbono. Então, eu acho que a gente tem que considerar uma nova cultura para o Brasil olhando para frente que é a cultura do carbono. Você planta soja, você colhe soja. Você planta milho, colhe milho. Você planta uma árvore, você colhe carbono. e isso pode ser uma forma muito interessante de você conseguir de fato juntar o que se fala muito de agricultura regenerativa, de poder misturar diversas culturas. Eu estou trazendo isso porque eu acho importante que essa discussão ela surgirá, acho que todo mundo fala de regenerativo, mas a partir do momento que você de fato tem uma cultura adicional plantando árvore, talvez a conta comece a fechar. O produtor fala, poxa, eu vou usar desses mil hectares eu vou plantar aqui trezentos de soja, tanto de milho e o resto eu vou plantar em árvore porque eu vou receber anualmente um crédito cada vez maior de carbono por aquilo que eu estou de fato produzindo. Então eu acho que a gente tem muito espaço no Brasil para expandir para ambos os lados. Acho que a gente consegue dar segurança alimentar e a gente também consegue dar segurança de preservação e de manejo de carbono através dessas áreas que a gente tem para reflorestar. Rapidinho, passando para o Chico aqui, eu acho que o preço vai dar a real importância das coisas. Eu acho que essa zona cinzenta pode ter um certo modismo que algumas vezes bate na gente e fala, não, mas pega aí, você vai comer carbono, você vai estar vivo antes de comprar o carbono. Então eu acho que cada coisa no tempo vai se acomodar na sua faixa de preço, na sua área. E de fato, eu acho que precisa ficar menos cinza sobre essa questão de uma agricultura ou você ser remunerado por serviços ambientais, essa questão toda. Mas de novo, acho que é uma outra mega oportunidade que pode ser vinda mais da agenda climática que está super relacionada com o agro. Mas de novo, para a gente aqui é uma zona cinzenta que para a gente é uma super oportunidade do ponto de vista de quem olha investimentos em inovação. O que a gente tem percebido é que tem uma convergência muito direta entre a tese de Agtech e a tese de Climatech. Quando a gente fala em Agtech é aumentar a produtividade no agro que é aumentar a produção de alimentos pelo mesmo hectare com menos insumos. Na hora que você faz isso, você automaticamente está reduzindo a pressão pela expansão da fronteira agrícola, ou seja, menos desmatamento, seja cerrado, seja confoada, que você for expandir, com menos água, menos insumo químico, menos maquinário, menos diesel, ou seja, é muito direto os KPIs operacionais que a gente monitora as nossas investidas com os KPIs de clima que os nossos investidores de impacto também estão querendo monitorar. E aí no segundo momento, quando a gente sai de mitigação e vai para a adaptação, onde a gente vai continuar tendo que alimentar uma população crescente, consumindo mais proteína per capita com os mesmos hectares que a gente faz hoje, essa produtividade se aumenta e se encaixa perfeitamente com a tese de Climate Adaptation. Então tanto em mitigação quanto adaptação, a convergência de Agtech com o clima é muito direta. Só para reforçar aqui, Chico, o produtor faz conta, ele sabe fazer exatamente a conta, o que se vale desmatar ou se vale plantar ou plantar o quê, cultura perene ou não. Fica uma sensação também que o produtor sai cortando árvore, pôr no boi, como se ele não fizesse uma simples conta. O bom produtor rural, que é a maior parte dos casos no Brasil, ele faz uma conta muito bem feita. E é o que você disse antes, o preço talvez é o que vai ditar o mecanismo de incentivo. Nós vamos para limpar o ar ou para produzir mais comida. Ou a ordem disso. Ou a ordem disso. E para o Brasil isso é mais válido, porque a gente é um país nesse sentido de emissão de carbono, a gente também é muito diferente dos outros. Na maioria dos países a grande emissão vem da própria matriz energética, de gerar energia. E aqui não. Aqui três quartos das emissões do carbono vem do uso da terra e da agricultura. Então não tem como dissociar a produção de alimentos, expansão de área agrícola, eficiência de agricultura, produção de alimentos da parte climática, o que é uma vantagem para a gente. Porque... O etanol está aí, né? Exatamente. Não tem como falar de produção de alimentos no futuro sem falar da parte climática. Então o Brasil já está 100% por falta de opção, se for o caso, atrelado a isso. Três quartos da emissão de carbono do Brasil vem de agricultura e uso da terra. Então até nisso a gente tem uma certa vantagem. A hora que a gente resolve questões de agricultura e de eficiência de agricultura, também trabalhando no clima. Eu acho que essa discussão do carbono versus a comida e a priorização, quando essas escolhas têm que ser feitas e eventualmente elas têm que ser feitas, eu acho que é o debate dessa geração, da nossa geração, certamente. Mas essa questão do carbono, queria ouvi-los no seguinte aspecto, ela está madura o suficiente, eu sou analista de empresas, o mundo aprendeu a padronizar demonstrativo financeiro para que eu olhe o resultado, receita, lucro líquido, resultado operacional de qualquer empresa aqui no Brasil, compare com uma outra na China, com uma outra, onde quer que seja e as coisas se conversam. Essa contabilidade, quando a gente fala do carbono e na agricultura, eu até chutaria dizer menos ainda, ela não está pronta. como que vocês entendem que ela evolui? Na agricultura em particular, obviamente, e como isso já se transformou no caso particular de cada um de vocês em oportunidade? Porque a gente vê um monte de iniciativa, mas cada um meio que do seu jeito, cada um falando uma língua quando a gente fala de carbono e contabilização dele na agricultura. Só começar, eu acho que não está pronto, então a gente tem a oportunidade de construir junto, acho que isso é bom, regulado, voluntário, enfim, tem tudo para ser escrito aqui no Brasil, principalmente. Mas acho que essa parte de carbono tem uma beleza, principalmente para a nossa geração, que a demanda está vindo da pessoa física, que está pressionando a indústria, os setores, etc. Isso é uma força muito potente, não é a indústria A ou B ou a empresa A ou B que quer fazer o bem para o planeta, isso está vindo da demanda das pessoas, e não só no Brasil, no mundo inteiro, então isso é uma coisa muito forte. E eu tenho certeza que isso vai ser padronizado, acho que com tamanha força, hoje quem olha um rótulo para ver o que está comendo, a gente falou aqui de rastreabilidade, informação que vende dentro da porteira, etc. É difícil, você vai consumir alguma coisa no supermercado que venha de uma origem animal, etc, que você não vai ver o rótulo, ou seja, eventualmente até saber o bem-estar animal, de onde veio aquele leite, de onde veio aquela carne, e essa força é muito potente, isso começa a padronizar o tipo de informação que a gente vai entregar na ponta. Então não só saber do bem-estar animal, mas qual é a pegada de carbono daquele produto. É a grande discussão também que começa agora da parte de carro elétrico, faz sentido no Brasil você ter um carro elétrico puro, ou faz sentido você ter um carro híbrido a etanol? Até hoje, nos números mais recentes da grande indústria de etanol do Brasil, o etanol híbrido deixa muito menos pegada de carbono do que um carro elétrico 100%. Então acho que tem um aprendizado, mas acho que o bacana é estar tudo à disposição para a gente construir junto. Acho que a gente está no momento certo. Tem muita coisa no agro brasileiro que me deixa empolgado. Fintech, biológico, e carbono, acho que é uma das que estão me deixando mais empolgados. Eu concordo com o Renatão que não está pronto, mas eu acho que os fundos de venture capital, as maiores porradas são quando a gente entra antes de um negócio explodir. E quando a gente olha os drivers para o mercado de carbono, em termos do que está acontecendo lá fora, do potencial brasileiro de ser para o mercado de carbono, o que a Arábia Saudita é no mercado de petróleo. A gente tem uma base potencial enorme. E pouca dúvida que isso vai acontecer, inclusive casando com a agenda do governo que ganhou agora. A gente vê que uma das coisas que tem sido muito declarada pela ministra Maria Silva é a formalização e regulação do mercado de carbono que hoje está numa zona cinzenta, tem o mercado voluntário. E eu vou falar que até uns dois anos atrás não entrava na nossa tese de investimentos. Fizemos o primeiro investimento numa plataforma de crédito de carbono esse ano, ano passado. Então, é uma das teses que eu acho que vai fazer muita gente ganhar muito dinheiro nos próximos anos. vai ter uma criação de valor explosiva e o momento agora pela zona cinzenta regulatória pela falta de conhecimento é o momento de se posicionar. A gente é super comprado na Barne em soluções climáticas é a tese central nossa. Talvez eu seja um pouco mais cético das soluções que a gente tem hoje. Hoje, como é que você remove carbono? Com o NBS, os Nature Based Solutions, basicamente plantar árvore e algumas outras variações disso. E aí, pensando já mais na frente, acho que os outros países estão mais avançados nisso, você tem, de fato, Carbon Removal Technologies, que são altamente caras, não fecha a conta de jeito nenhum, mas elas são comprovadamente eficientes. Conseguem provar exigir tecnologias que retiram carbono do ar e colocam no solo, viram pedra. Isso dá para medir. Os Nature Based Solutions, eu acho que eles abrem ainda para muita discussão. e eu não tenho a menor dúvida de que o Brasil vai ser o grande não sei se produtor ou promotor do carbono. Não tem como ser diferente, principalmente se for de Nature Based Solutions, a gente tem a maior floresta tropical do mundo. O que ainda não me convence, a gente ainda não se convenceu na Barn, é qual o sistema de avaliar e validar. E depois de tradar. porque hoje grande parte dessa validação está centrada em dois, três players. Quem vai validar o crédito de carbono na agricultura? Ainda se discute metodologia para isso e tudo mais, mas vai chegar em dois, três nomes que são os validadores. A gente vê isso ao longo da história em outros mercados, podemos até ver o que está acontecendo com americanas. Quando você tem uma pessoa validando, duas pessoas validando, isso fica muito centralizado, difícil de medir e a gente ainda está em uma etapa muito consultiva, das pessoas irem a campo, verem, medirem e tudo mais. Eu acho que Nature-Based Solutions, que é o que a gente tem de mais próximo hoje, passará a funcionar em escala e com menos questionamento na hora que tiver tecnologia embarcada para fazer isso. Na hora que você não tenha que ter uma pessoa no final das contas dando um ok em um relatório, dizendo que de fato tem tecnologia hoje que mede massa de árvore, dia após dia. Quanto a árvore engordou, quanto ela gerou de carbono. Ela engordou em um ano tanto, ela gerou tanto de carbono. Não tem ainda um projeto em escala para fazer isso, porque é caro. Mas eu acho difícil de se pensar que se o carbono for de fato uma coisa importante no futuro, daqui a 30, 40 anos, ele deveria ser quase como um imposto, ou quase como uma tarifa. Eu não consigo acreditar que vai ter empresas de consultoria validando isso. Tem que ser uma coisa automática, com o que é flawless, com uma metodologia automática que você consiga da própria floresta extrair as informações e automaticamente dar esse tipo de informação. Não estamos lá ainda, entendo que é um caminho para chegar lá, é difícil dizer o timing. É bom que não estamos, é oportunidade para a gente. Exatamente, é difícil, a gente como venture capitalist, é o que o Chico falou, acho que é o mais difícil acertar o timing. Então, eu não tenho a menor dúvida de que o Brasil é o grande mercado de carbono, deveria ser o grande promotor e estar liderando esse tipo de discussão. para mim, só não está claro ainda qual que é a melhor solução pensando na escalabilidade desse negócio. Excelentes pontos, muito boa discussão. Essa caberia um painel inteiro, quem sabe ano que vem a gente faz um só de carbono na agricultura. Bom, a gente tem mais alguns minutos, eu queria convidá-los para, talvez, amarrando um pouco o que a gente conseguiu discutir aqui e falar do que vocês têm hoje no portfólio associado a um pouco desses temas, mas notadamente em agro barra tecnologia. Ajuda, quero que vocês vendam um pouco o peixe de vocês, todo mundo que está assistindo a gente em casa já deve ter dado uma procurada aí nas três histórias, um pouquinho, mas eu acho que é até uma forma também de linkar o que vocês fazem na prática com um pouco dessas discussões que a gente está tendo aqui. Começar com o Chico agora, então só para inverter um pouquinho. Obrigado. Então, a gente falou um pouquinho das fintechs, pegando outras duas verticais que a gente tem apostado bastante. Primeiro, o agro é, talvez, a última grande cadeia do planeta a ser desintermediada por tecnologias digitais. Então, marketplaces e e-commerce, que estão trazendo tecnologias digitais para distribuição, para assistência técnica, para logística, tem sido uma área que a gente tem investido muito. E, segundo, o Brasil está construindo hoje uma indústria de insumos biológicos, igual a gente não viu em nenhum lugar do mundo. Produtos que são nature-based solutions, que substituem ou complementam os agroquímicos, os fertilizantes, garantindo produtividade, forma sustentável, rentabilidade alta, indústrias locais, fazendo bioprospecção, scale-up de produção, distribuição. E essa tem sido, com certeza, se não a primeira, a segunda área que a gente mais tem investido. e a gente acredita que as grandes indústrias químicas do mundo vão começar a comprar esse tipo de ativo aqui no Brasil, tanto de distribuição digital quanto de insumo biológico na transição delas. Então, eu diria que essas duas teses aqui são as mais representativas junto com as fintechs do agro. Eu acho que concordo com o Chico. Eu acho que vai ter essa fronteira, ela fica muito próxima com o que a gente estava falando antes. As coisas vão se misturar muito com o clima. Então, é quase que... O agro já é grande, a agenda climática é maior ainda. A gente está posicionado em coisas fora da porteira, dentro da porteira. A gente gosta muito da cadeia da proteína, leite, confinamento, avicultura, onde o Brasil tem um destaque. Dentro disso, e para outras cadeias também do algodão, a gente gosta muito do tema de rastreabilidade. Isso é um valor e que o Brasil, para muitas dessas cadeias, tem já informação disponível. e isso pode ou não você romper uma barreira para o mercado europeu, para o mercado chinês, você ter ou não informação sobre toda o supply chain, sobre toda a cadeia de suprimento, desde a soja, que virou ração, que alimentou um frango, enfim, como é que isso se desdobra. Eu acho que o Brasil pode ser um grande cofre desse tipo de informação para diversas cadeias. E no fora da porteira, eu acho que, com certeza, o mercado financeiro como um todo, o Záclis falou, é completamente discrepante o que a gente vê hoje no Ibovespa, em relação ao tamanho da representatividade econômica do agro. Eu tenho certeza absoluta que o agro vai cada vez estar mais presente dentro da Bolsa e empresas de base tecnológica, nos seus mais diferentes setores. Sou muito fã do que o seguro no agro poderia fazer, eu acho que isso é um divisor de águas, não dá para a gente ter menos da metade de seguro do que a China tem, ou menos, quase de 10, uns 15% do que os Estados Unidos tem. Eu acho que isso vai dar preço para o dinheiro de uma forma completamente diferente a partir de seguro, que pode ser um seguro de uma forma mais tradicional, pode vir através do mercado de derivativos, por exemplo. Você tirar essa cegueira da frente do dinheiro para especificar de forma correta o produtor. Bom, sem querer reinventar a roda e pegando o gancho aqui dos experts, de fato, o que o Chico falou de seguro e financiamento, isso é a base para qualquer indústria, então, a gente também, a gente inclusive é sócio em empresas que a gente investiu junto, acho que isso é fundamental para que as outras coisas funcionem, ter capital e ter seguro, então, a gente investiu em Agroland junto com o Chico, a gente fez a parte de seguros em Agritask, a gente está olhando para próximos mecanismos financeiros, tokenização de grãos, que a gente fez investimento na AgroToken, pois pegando um pouco do gancho do que o Renato falou que eu concordo plenamente, essa questão de transparência e rastrabilidade já é uma realidade, você já tem produtores hoje que se conseguem comprovar que o grão veio da forma correta, do lugar correto, já tem prêmio de 3% a 5% no preço da commodity, que para uma commodity é um prêmio gigantesco, é uma coisa super importante, e só para finalizar, talvez o que fecha a brincadeira é previsão climática, porque você conversa com o produtor, você vê pesquisa, o que que te faz perder o sono, o que que estraga a tua safra, 74% das respostas tem a ver com o clima, ou seja, pode resolver um monte de coisa, no final do dia é marginal, se você for comparar com o clima, então eu acho que tem tecnologias que estão nascendo de previsão climática com decisão a ser tomada, por exemplo, colhe hoje e não daqui a dois dias, porque você vai colher 5% a mais, quem consegue dar esse tipo de informação para o produtor é ebidar na veia para o produtor, então esse tipo de tecnologia está nascente, a gente tem acompanhado, a gente está evoluindo com algumas companhias, e eu acho que isso vai ser um breakthrough importante, quem conseguir coletar dado num micronível e transformar isso em coisas decisórias para o produtor para que ele seja mais eficiente, vai ter criado uma grande empresa com uma grande solução e a gente acredita muito nisso. O imponderável da mãe natureza. Bom, pessoal, queria muitíssimo agradecer, acho que foi riquíssima a discussão, Flávio, Renato, Chico, como todos chamam, e obrigado pela presença e espero poder ter outras oportunidades desse bate-papo rico. Então agora a gente faz uma pausa na programação do Tech Room, a gente retorna às 16 horas para falar de gestão das techs em tempos de crise e fiquem atentos aos horários. Muito obrigado a todos.